Com a alma cheia de angú, já se eu chorava tanto E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia Quantos foram vivendo Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado, todos os momentos Na realidade o que eu queria, era nascer de novo Apagar este passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então, queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Queima, queima, queima